Bom dia, bem-vindo ao Magazine Holistic. Se você quer adquirir um purificador de água com torneira Lorenzetti Aquabella 2 em 1 Electrolux, clica no link que está na descrição do vídeo. Lá você pode comprar online, pagar no boleto ou no cartão, dividir em até duas vezes sem juros e receber diretamente na sua casa. Então você que precisa de um purificador de água com torneira da Lorenzetti, clica no link que está na descrição do vídeo e compre online já o seu.